Música Fala aí galerinha, tudo beleza? Aqui é quem? Fala o Victor Trans, é mais um vídeo de dia 6 5 para mais vídeos de boa galera Estou aqui para jogar Clash Royale com o Deat, ele não está na linha Mas é o Deat ali Arthur É o Deat Bora lá, bora jogar Todo mundo está na 9, todo mundo é feliz Eita Crava pra caramba Eu não sei várias coisas daqui Eu sei que faz várias coisas Porcaria Olha isso Que louco Mas aí gente, se vocês gostaram de Clash Royale De me jogar no Clash Royale Vocês avisam aí Que eu vou continuar gente Ai meu Deus, eu vou perder esse jeito O que é isso aqui? Eu não sei nem o que isso Achou? Porcaria Dois hit já Dois hit de Goblin ainda gente Então tá, já que vocês querem morrer Tá aí, toma Toma na cabeça Ah não Para de mandar essa porcaria de bruxa Por favor Acho que eu vou mandar esse cavaleiro O príncipe Cavaleiro Vou mandar o príncipe E vou congelar É As carinhas dele Ah poxa Que isso? Congelar tudo aqui né mano Congelei a bruxa Dá para fazer bastante coisa também Ah, que droga Congelei à toa a bruxa Nossa, não estou nem relando o cara O cara é bom jogando hein Deixa eu mandar um uau A princesa também viu Ah, muito engraçado Bora lá né Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É arte para com isso né Eu estou sofrendo aqui ó Uh, vai ver Só eu tenho que sofrer também né Pronto Deixa eu parar esse caminhão Oh Aqui Ah que droga Nossa... que droga вой na gelar o cara Aqui né mano Ah já era a minha torre principal Gente o derrte joga muito bem Ah, não acredito nisso Perdi Ah Nossa Humilhação Ele também deve estar na arena 8 já, né Arthur te desafiou para uma batalha amistosa Bora de novo aqui O último aqui, gente Ah, já Uma princesa, né, mano Não sou burro nem nada Eu não queria esse escavador aqui, né Ah, eu não sei quem eu escolho Esse aqui, vai Vai, então bora lá Cada um escolhe o pior Para a pessoa, né, mano Olha o que o cara me escolheu, valeu Valeu que eu estava precisando muito disso Deixa eu ver o que Um pequenininho faz Não faz nada Valeu Parece um louco jogando muito bem Toma Nossa Desculpa aí Ele morreu Vai, 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 balão Vai, balão Vai, balão O balão voa Vai, balão O balão voa E morreu Vamo, vamo Ai, meu senhor Jesus Christophito Columbito Tá, poxa O que o bicho me mandou aqui? Ai, meu senhor Jesus Christophito Columbito Já era Já era Não dá para deter Mais isso Não dá um canhão Não, não Morre, não Não, não Não, não Não pode morrer Não, não Não, não Ainda bem que eu não perco meu manado Eu não perco meu troféu Mas foi isso aí, pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo Escrevam o canal Se não for inscrito Deixe seu like Tchau Fui